Parte 2 de Speedbag caseiro, agora ensinando a bolinha pera. Vai precisar de retalho de calça jeans, uma folha de caderno, um cadastro de tênis e essa bolinha aí que custou 20 reais aqui, ela é bem vagabundinha mesmo. Uma fita crepe, né, dessa mais fina e um retalho desse de tecido aí, ó. E mais ou menos um metro e meio e dois dedos de largura. Dois gominhos desse de corrente, se você não tiver pode ser um arame. Vai começar fazendo um conezinho de papel com a folha de caderno, aí você vai dobrar ele no meio. Depois que você dobrar ele assim, vai colocar em cima da calça jeans e riscar dois conezinhos desse. Depois você vai cortar com a tesoura, juntar eles com a costura e ele vai ficar assim, ó. Não costura até em cima porque tem que passar o cadarço do tênis. Depois disso, você vai embolar um tecido, vai dar um nó nele assim, ó, com o cadarço. Vai passar ele dentro do cone e aí você vai puxar. E aí ele vai ficar desse modelinho assim, ó. Depois você vai virar ele do avesso e vai dar um nó nele assim, ó. Aí você vai dar um ponto de costura de um lado depois do outro pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Tem que ficar bem fixo porque é pra você dar soco e não levar pra jantar. Vai pegar aquela faixa, costurá-la no cone pra ela ficar firme desse jeito. Esse cone...